Quando ainda era deputado federal, Bolsonaro recebeu uma visita do filho da Miriam Leitão e tratorou ele. Ela foi colocada com uma jiboia numa sala do Exército Brasileiro. O senhor disse a seguinte frase, coitada da cobra. O senhor reitera isso? Reitero. Ela estava andando com quem? Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Com quem andava? Você conhece o Miriam Manuel Guerrero no caso Marighella? Diz aqui, executem os generais, matem os policiais, promovam ações que levem o terror, pânico junto à sociedade. Este é o líder Dilma Rousseff e líder, me desculpe, de pessoas como a tua mãe, me desculpe. Hoje a Miriam Leitão confirmou o que Bolsonaro disse. Cobra não é nada perto dela. E o velho bacer round do regime lulista, Miriam Leitão, mostrou suas garras. Hoje de manhã, na Globo News, ela parou um pouco de explicar por que a inflação, o desemprego e o aumento de impostos são bons para você e tentou explicar por que a perseguição, censura e prisão de quem pensa diferente do PT são boas para a democracia. Não é mais possível minimizar. Acumulam-se as provas, acumulam-se todas as evidências de algo organizado, orquestrado, preparado para produzir o caos e depois do caos colher um regime autoritário, uma autocracia, uma ditadura. Então, isso está absolutamente claro. Não é possível mais a essa altura esconder. Por isso que eu acho que quem não foi é que realmente politizou. Não foi a fala do presidente Lula. Ele fez uma fala pequena, no máximo, ele passou o tempo todo na questão institucional e ele até foi ao Congresso, porque lá é que foi o centro da segunda cerimônia. A primeira no Supremo Tribunal Federal mais restrita e depois essa mais ampla no Congresso. E nada no Palácio do Planalto. Portanto, não foi uma coisa de governo. Os governadores que não foram, o presidente da Câmara dos Deputados que não foi, os políticos que não foram, eles passaram o seguinte atestado. Eles acham normal que aconteça o que aconteceu. Eles acham que tentar destruir o Palácio do Planalto porque não gostam do presidente é normal. Então, esses governadores deviam estar preparados para dizer que acham normal que invadam seus palácios, como, por exemplo, o Palácio Bandeirantes, se não gostar dele. Então, é preciso entender que tudo tem que estar protegido, porque a democracia precisa ser cumprida. Um outro recado muito importante foi que os executores estão sendo presos, mas os financiadores e os organizadores ainda não. É preciso punir. É punir não por revanchismo. É punir porque é assim que é preciso ser feito para, então, construir a pacificação. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, que apaziguar quando as feridas estão abertas e é preciso se apurar o que aconteceu, seria como alimentar um crocodilo esperando que você seja o último a ser comido. Ele usou essa expressão do primeiro ministro Winston Churchill. Engraçado como os garantistas que defendem a impunidade de corruptos, traficantes e dos meninos que roubam o celular só para tomar uma cervejinha, de repente viraram punitivistas em excesso, desprezando todos os direitos e garantias fundamentais para promover perseguição política contra opositores, assim como se faz em Cuba e na Venezuela. Ué, mirem e esquerdistas em geral, eu pensei que cadeia não revolve. Que tal sugerir para os patriotas aulas de berimbau em vez de prisão, como vocês defendem para os traficantes? E ela achar que esse punitivismo vai pacificar o Brasil é lógica típica de quem já teve o cérebro corroído pela ideologia. A última coisa que o Lula quer é pacificação. A única paz que o Lula deseja é a paz dos cemitérios, onde nenhum oponente reclama nem questiona mais nada. E é a paz que a Miriam Leitão quer também. De todo jeito, assistir a uma jornalista apoiar perseguição a todo um espectro político de um país com direito a prisões políticas já é bem bizarro. Agora, se a gente lembrar que essa jornalista alega ter sido presa e torturada durante o regime militar, aí a coisa fica ainda mais estranha. Pensando bem, não fica estranha não. Fica coerente. Miriam Leitão, também conhecida como Amélia, nos anos 70, era guerrilheira do PCdoB. E se tem uma coisa que a gente aprendeu dos próprios comunistas da época, como Eduardo Jorge e Gabeira, é que eles não queriam combater a ditadura ou trazer a liberdade para o povo. Eles queriam implantar a ditadura do proletariado, que na prática era só uma ditadura mesmo, só que com gente mais fedida no poder. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial. Coisa que nós, na época da esquerda ser venenista, etc., nós não considerávamos. A democracia como um sistema ideal. Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. No caso da Miriam e seus companheiros, combater o regime militar era só desculpa para botar para fora o tiraninho que mora no coração de todo socialista. Hoje, esse tiraninho da Miriam está todo soltinho, dando cambalhota e dançando até o chão. Também puderam, além de políticos da esquerda autoritária, a ideologia que ela segue desde a juventude, estarem atropelando todas as leis e garantias do Brasil para enfiar o socialismo e o narco-estado goela abaixo do povo, também tem a compensação financeira para a Miriam, já que essa ditadura, a maior anunciante da Globo, paga o salário dela. Por enquanto, a Miriam acha que finalmente realizou o seu sonho de juventude, se transformando na principal porta-voz do regime autoritário de esquerda. Por enquanto, ela festeja ao ver Lula e Xandão esmagarem e asfixiarem a liberdade do povo brasileiro, como uma jiboia faz com suas vítimas. Mais uma vez, Bolsonaro tinha razão. Coitada da cobra. Que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu votar, eu vou chamar a Miriam Leitão para ser minha ministra da fazenda. Porque eu nunca vi, eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje eu sou.